Eu baixei 5 mods que vão bugar a sua mente. E eu também chamei minha namorada pra tentar bugar a mente dela. E aí, será que deu certo? Meu Deus, que isso? Bom, gente, é isso. Então aqui que é a minha namorada. Dá oi, Karen. Oi, gente. Então, eu trouxe você aqui porque eu quero te mostrar alguns mods banidos do Minecraft. Banido? A gente vai ser preso? Não, preso nada mais. A gente só vai brincar com os negocinhos meio que proibidos. Mas olha só, você tá ligado? Tem esse bloquinho aqui do pistão, né? Sim, tem esse pistão, tem o pistão grudento. Então, o pistão grudento, ele só anda um bloquinho pra frente, né? Tipo, eu consigo empurrar apenas um bloco. Já o pistão normal, ele só empurra também um bloco, porém não gruda. Mas eu instalei aqui um mod que a minha adiciona pistões banido. Aqui, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ô, louco, coitado do bichinho. Parece que tá com toscolo. Verdade, olha lá. Tá tortinho. Mas olha só, esse pistão... Ô, amor, se liga no que dá pra fazer com esse pistão. Olha isso. Caraca, mal de perentão. Dá pra fazer várias curvas no pistão. Ó, ativa ele pra você ver. Olha isso, véi. Ó, isso aqui é o pistão grudento. Não sei, dá. Ah, dá. Tem uma hitbox. Ó, eu vou colocar até aqui. Tenta desativar agora o pistão pra ver se puxa até. Nossa, puxou. É porque ele é grudento, né? Aham. Ativa de novo. Olha isso, galera. Nossa, é muito legal. Tipo, fazer uns elevadorzão lá, sabe? Será que funciona? Deixa eu ver, ó. Vou pegar esse pistão. Funciona tipo uma escardona. Aham, ó. Vou fazer aqui um pistão maiorzão. Ó, aqui, ó. Ativa aí, ativa aí. Vamos ver se sobe, ó. Ah, bugou. Mas peraí, se você colocar bloco assim, talvez sobe. Isso, coloca o bloco. Vai lá, agora vai. Ah, que buga, né, gente? Seria tão louco. Toma aí, ó. Cria umas formas de pistão louco aí, ó. Vamos ver. Não, eu fiquei imaginando agora eu criar umas formas de esse pistão, imagina? Olha lá, vai lá, amor. Tem que clicar certinho aqui no negocinho dele. Olha lá. Aí você vai criando umas formas, tipo, rotaciona o pistão, puxa pra cima, pra baixo. Será que vem pro lado? Acho que vem, quer ver. Olha lá. Ah, foi. Ah, foi. Nossa senhora. Nossa, as formas que isso aqui fica muito louco. Peraí, se eu fazer um negócio aqui, ó. Eu quero fazer o pistão meio que se auto empurrar. Será que dá certo? Sim, ó. Nossa, aí. Foi longe. Ah, ele tem um limite. Olha lá. Ai, puxou a terra. Ah, tá vendo? Nossa, nossa. Dá pra viajar muito com esse mod. Aham, peraí. Se eu fazer um negócio de novo aqui. Acho que agora vai dar certo. Pega daqui, agora puxa aqui. Ai, peraí. Eu acho que ele tem um limitezinho, né, gente? Agora vai, agora vai. Peraí. Caramba. Acho que eu... Fechou, só fechou ele. Buguei o pistão aqui, galera. Buguei o pistão. Ah, ele fecha. Então, gente, esse aqui foi o pistão maluco. Então, comenta aí nos comentários o que você achou. Mor, o que você acha desse pistão, velho? Dá uma nota de, tipo, 1 a 10. E quão louco ele é? 8. 8? Você dá a nota 8? Eu dou a nota, tipo... Muito bom, muito bom. Eu dou 7. Eu dou 7 porque ele é da hora também, mas... Tem outros datapacks muito mais da hora. Os mods imbanidos. Então, bora pro segundo datapack. E, bom, galera, nosso segundo mod banido é o trilho do Minecraft. Minecraft, olha só, amor. Que é o trilhozinho bonitinho. Normal. Normal. Aí tem um carrinho, né? Que você também passa, que é o carrinho aqui, ó. Pegar o carrinho. Tá, faz o seguinte, ó. Monta nesse carrinho aqui. Monta aí. E eu vou construir um negócio muito da hora pra você, tá? Ó, o que eu vou construir aqui é o trilho vertical. Se liga, se liga, olha só. Não é possível. Vai andar? Vai andar, vamos ver se anda, vamos ver. Pera que eu vou continuar aqui o trilho. Só pra você não cair pra fora, né? Vamos ver se vai dar certo esse negócio, gente. Será que vai? É o montanha russo. O montanha russo aqui no Minecraft. Meu Deus, ele sobe mesmo. Subiu? Será que sobe, tipo, muito grandão? Sobe, sobe o tanto que der aí, ó. Olha isso. Nossa, deve fazer umas montanhas russas muito loucas. Então, ó, pega aqui um ovinho pra você. Aí você constrói seu trem aí, tá? Ovo de trilho? É ovo de trilho. Olha, eu vou fazer um negócio assim, ó. Tipo, olha lá que da hora, amor. O que você tá aprontando aí? Ah, você deve fazer um aqui também. Deixa eu ver. Nossa, o seu tá ficando bem doido também. O meu tá mais doido ainda. Deixa eu testar isso aqui. Vai lá. Ah, eu tinha que colocar aquele trilho rápido. Pera aí. Acho que eu vou colocar agora. Tem aqui um trilhozinho. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui cinco mods banidos. E no final do vídeo você dá uma nota de qual você mais gostou, sabe? Se foi um, se foi dois, se foi três. Até agora não mostrou só o mod lá do pistão. E agora o mod do trilho. Já vai comentando aí embaixo a sua nota pra cada mod. No final você dá a sua nota final. É isso aí, gente. Vou colocar aqui uns negocinhos. Vou colocar aqui também. Esse aqui vai ficar bem doido, né? Olha lá, amor. Olha lá, amor. Foi. Nossa senhora, olha isso. O negócio sobe de verdade, galera. Ah, eu vou cair. Ah, mas ele tem um probleminha que às vezes ele buga, sabe? Bom, gente. A Karen fez aqui um trilho muito doido. E, amor, testa lá pra ver se vai dar bom. Vamos ver, vamos ver. Só montar aí, ó. Ai, meu Deus. Será? Não sei, hein? Olha lá. Subiu um. Ai, ele tá subindo, subiu. Subiu outro. Subiu três. Nossa senhora. Caraca. Subiu tudo. Agora, nossa, foi rapidão agora. Agora vai cair, agora vai cair. Ó, ficou lento agora o negócio. Então, gente, a minha nota pra esse mod aqui vai ser, acho que sete também. Não é muito legal, mas também não é muito legal. Ah, e o meu é cinco. Cinco. Se eu te desse uns flipzão assim, aí seria mais da hora. Meio que um loopzão assim, né? É da hora, é da hora. É, mas já é da hora. Ah, eu dou sete, eu dou sete. É legal porque dá pra poder, tipo, economizar muito o trilho em vez de fazer aquele trilho escadinha, sabe? Tipo assim, ó. Ah, é verdade, verdade. Mas é da hora, é da hora também, gente. Então, a minha nota é sete e a sua é cinco, né? Sim. Seguinte, amor, nosso terceiro mod banido é alguns baúzinhos. Então, olha só, craftou uns baúzinhos pra mim aí. Você sabe fazer baú? Pelo menos isso. Aí, tô vendo mesmo, você sabe, né? Tô vendo. Toma aí, toma aí. Pronto. Então, olha só, eu vou fazer aqui alguns baúzinhos que você nunca viu na sua vida, ó. Primeiro é isso aqui. Olha isso, cara. Pera aí que eu vou fazer outro aqui agora. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu, você não tá vendo aí, né? Não. Tá, vou fazer mais um aqui. Acho que tem mais outro também, se eu não me engano. Será que é assim? Não. Acho que é só esses mesmo. Bom, amor, se liga nesses baúzinhos. Meu Deus. Agora coloca eles no chão aí, ó. Não, esse é o naniquinho. Ah, é o Ice Lab, tá vendo? O naniquinho, Asde. Olha, você pode guardar o seu zílio aqui, né? Olha isso aqui. Meu Deus, esse é muito estranho. E o legal é que eles funcionam de verdade. Uma coisa que eu percebi é que quando você anda assim, ó, e chega perto deles, eles abrem a boquinha automaticamente, ó. Nossa, é verdade? Eu pensei que era tu que tava abrindo. Olha lá, isso aqui dá pra, tipo, fazer meio que na quina, assim, do acaso, sabe? Nossa, é verdade. Nos negocinhos dos baús, assim, não. Ia ficar muito da hora isso aqui na quina. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá, ó, gente. Não consigo colocar bloco aqui, mas eu acho que eu posso colocar por comando, assim, ó. Barra fio, pegar as coordenadas. Aí vem aqui, barra fio de novo. Stone. Acho que agora vai dar certo. Aí foi. Olha lá. Caraca. Aí fica meio que um baúzinho de quina, tá vendo? Ficou muito da hora. Olha isso. Será que dá pra colocar em cima? Como assim em cima? Empilhado? Dá. Aí, já deu. Caraca. Nossa. Eu achei que não dava, não. Olha que negócio doido que tem a ver com o baú. Olha isso. Nossa, dá uns bagulho da hora, hein? Imagina fazer um, sei lá, umas casas com baú de troncha, assim. Então, gente, esse modzinho aqui eu dou uma nota de nota 5. Ah, esse eu dou dois. Achei fraco. Achei fraco? Olha esse baúzinho aqui, como você achou fraco. É, é legal, mas é irritante o barulheiro. É, é verdade. Fica abrindo sozinho. Se abrisse normal, né? Tipo, ia ser muito mais da hora, né? É, ia ser bem mais legal. Tá, então bora pro próximo mod banido. Seguinte, galera, nosso quarto mod banido é muito legal. E, amor, eu acho que você vai ficar muito surpresa. Vixe. Então, olha só, gente. Esse mod, ele me permite colocar blocos aonde eu não conseguiria colocar normalmente. Por exemplo, ó, em cima da terra eu consigo colocar outra terra, né? Mas eu não consigo colocar terra um pouquinho mais pra direita, tipo, uma terra em cima de duas terras, sabe? Como assim? Como assim? Que eu vou te mostrar aqui na prática. Eu vou pegar aqui dois diamantes. Vou pegar aqui um diamante e um ouro, na verdade. Olha só. Eu vou colocar aqui um pistão numa mão, diamante no outro. Beleza, ó. Coloquei o diamante no chão, né? Um bloco normal. Você consegue subir em cima? Normal, eu consigo. Ó, ele tem física bonitinho, né, gente? Agora eu vou colocar aqui o ouro em cima do diamante. E agora, com a varinha de cenoura, olha só o que eu posso fazer, amor. Se liga. Eu posso empurrar os blocos. Você pode empurrar pra lá também? Qualquer direção que eu quiser, ó. Olha lá. Nossa. Dá pra fazer, tipo, uma escada lateral, assim, ó, subindo. Nossa, é verdade. Mas olha só que negócio doido, gente. Deixa eu ver. Eu posso descer também? Aí meio que fazer uma escada. Quer ver? Ó, nossa, o negócio tem física de verdade, ó. Olha isso. Uma escada de diamante e de ouro. Caralho, eu vou pegar aqui uma escada, amor. Vem cá, ó. Vou pegar uma escada. Vamos tentar fazer aqui uma escada de diamante e de ouro de verdade. Ó, isso que eu não consigo quebrar, galera. Porque meio que bugou. Ó, primeiramente, coloca aqui o ouro. O ouro não, o diamante. Agora, agora desce aqui, tem que ficar certinho no tamanho de uma slab. Ó, quer ver? Olha lá, tá certinho, né? Ah, mas eu vou ficar faltando um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui não vai dar certo, não. Agora eu vou pegar aqui o diamante. Coloquei certinho. Ah, mas vai quase. É, olha lá. Corro pra cá. Agora desce de novo, ó. Mano, imagina o tanto de possibilidade de construções que dá pra fazer. Caraca. Agora é só colocar o diamante aqui em cima, ó. Daí fica certinho. Cadê? Diamante? É. Olha lá. Aí fica tipo uma escadinha que eu... É? Aí fica tipo... Peraí que eu vou colocar o diamante de... Que dá pra mexer aqui, ó. Ó, coloquei. Nossa, gente, isso que é... Mano, não dá pra fazer muita coisa. Ai, peraí que eu empurrei pro lado errado. Ó, olha lá. Aí. Pega só mais um pouquinho. Mais um pouquinho isso. Olha isso. Dá pra subir? Aí depois outro ouro, aham. Não, mas eu vou fazer infinito. Nossa, vai ficar muito da hora. Ai, coloquei errado. Peraí, deixa eu jogar isso aqui fora. Pra lá, coloca o ouro. Aí, beleza. Aí é só empurrar agora pra lá, ó. Aí, perfeito. Agora pega o ouro aqui, ó. Diamante. Tem que subir pra cima isso aqui. Peraí. Cara, incrível, gente. Incrível esse mod banido. De frente, Mauro. Fica perfeito. Olha isso. Cara, sensacional, gente. Nossa. Vou continuar aqui agora, ó. Ouro. Agora vem aqui, põe pra cá. Agora diamantes. Beleza. Agora é só descer de novo aqui, ó. Perfeito. Vamos ver essa amazônia. Não, falta um pouquinho. Um pouquinho? Aí, ó. Isso, foi. Vai só falta o de ouro. Um ouro aqui. Gente, fizemos aqui uma escada de ouro e de diamante. Olha isso. Muito legal, véi. Ó, cara. Sensacional, né, amor? Galera, olha só o que nós acabamos de fazer nesse mod banido. Olha isso. Ficou muito da hora. Ficou, tipo, uma rampinha pra subir no bloco. Aham. E, tipo, o mais legal, amor, que tem fisca, tá ligado? Porque tem uns mods que faz isso também, porém é invisível, é tudo bugado, sabe? Sobe real isso aqui, pixel por pixel. Aham. Muito legal, né? Então, gente, a minha nota pra esse mod aqui é 10, porque eu gostei bastante. A minha é 8, porque dá um trabalhinho. Mas é muito legal. Ah, eu gostei demais, véi. Então, galera, comenta aí a sua nota de 1 a 10. E, bom, galera, estamos aqui no nosso último mod banido. E, amor, seguinte, hoje eu vou criar um círculo perfeito no Minecraft. Perfeito? Um círculo perfeito. Vai ser o negócio mais perfeito que você já viu na sua vida. Então, vem cá, ó. Pega aqui uma name tag. Name tag. Cadê nos que escrever? Como que é a name tag? É a etiqueta? Ah, a etiqueta. Uma bigorna também. Olha a bigorna. Hoje, calma. Um círculo perfeito. Vou pegar uma bigorna e a etiqueta. Não, olha só. Se prepara, se prepara. Eu vou escrever nessa etiqueta aqui, galera. Círculo. Só que em inglês. Renomei aqui. Agora a gente vai pegar aqui um bloco na mão. Eu quero pegar... Eu queria pegar fazendo um terreno de areia, mas bora fazer aqui no terreno de grama mesmo. Bom, agora olha só. Colocar a etiqueta na mão. E olha só, que da hora. Olha isso. Ah, meu Deus. Agora a gente pega aqui, ó. Oi? O que aconteceu? É bugadinho, ó. Tu cai. Não, é que aqui realmente não tem física, sabe? Você meio que pisa aí torto mesmo, tá vendo? Mas olha isso. É um círculo perfeito, tá vendo? Meu Deus. Ó, fizemos aqui uma piscina. Não, esse aqui tem que ser barilho do Minecraft. Meu Deus. Não, é que você não viu o de areia que fica perfeito, ó. Vou pegar e acertar aqui um terreno de areia, galera. Fio. Vou pegar aqui, ó. Fio, coordenada. Agora vou pegar aqui um tamanho bom. Coordenada. Send. A gente encetei aqui a areia. Então vamos fazer aqui o mesmo esquema, ó. Renomear aqui uma etiqueta como círculo. Agora sim, amor. Vai ficar perfeito esse círculo. Porque você percebeu que aqui, ó, tá um verde mais escurinho? Sim. E também tem um... Dá pra você ver os pixels aqui, ó. Do bloco marronzinho. É, então. Jacarei já não tem esse bug. Porque fica perfeito. Olha só. Olha só. Coloca aqui. Olha isso. Agora vamos pegar lava. A gente pega, tipo, vários blocos e fica... É, isso faz um sistema doido que comande bloco e com um monte de coisa. Olha isso, galera. E dá pra fazer com qualquer bloco que nós quiser. Olha lá. Fizemos aqui um oceano de lava. Uma piscina. Redondinha. Caraca. É, bem da hora. Mas então, isso aqui é o círculo. Agora eu vou te mostrar a esfera perfeita no Minecraft, ó. Vamos pegar aqui uma etiqueta. E renomeça aqui como esfera. Espera. Agora eu acho que vai dar bom. Ó, vamos fazer aqui uma esfera de areia. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo, amor? Isso aqui vai lagar. É tipo, grandona. É grandona. Grandona. E vai lagar. Ó, coloca aqui a coisa na mão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi. Foi. Ai, foi. Eita, lagou. O que é isso? Caraca. Ai, meu amor. Tá travando. Nossa, entra aqui dentro, amor. Ah, se eu conseguir chegar aí, vai salvar. Seu PC tá travando? Tá. Isso aqui trava a PC, galera. Isso aqui trava muito, ó. Tô com 11 FPS, véi. Ela toda andando devagarzinho ali, véi. Mas isso aqui é muito legal. Nossa, você tem que entrar aqui dentro. É perfeito mesmo. Não tem nada, tipo, torto. Tô tentando. Tenta aí, tenta aí. Eu passo ele. Vai, você consegue. Até a sua voz tá travando. Sério? Aham, não. Meu Deus, o PC morreu. O PC morreu. Tá morrendo aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deletar esse aqui também, porque esse aqui também tá dando lag, ó. Vamos dar aqui o arroba aí. Pera aí. Beleza, ó. Acabou o lag. Acabou o lag. Vamos fazer de novo. Vou pegar aqui uma etiqueta. Pegar uma etiqueta aqui, ó. Uma bigorninha. Escolhe um bloco pra ser a esfera, amor. Escolhe um bloco aí. Ferro. Ferro. Tá, gente? Eu vou fazer aqui a esfera com o bloco de ferro da Karen. Então, olha só. Coloca a mão aqui no negócio da outra mão. E fica preparada pra entrar ali no bloco, tá? Da bola. Vixe. Tá, eu vou ficar aqui já, ó. Já vou ficar dentro. Criei, criei. Vai, vai, vai. Entra aí dentro. Olha isso. Eu tô, tipo, no meio dos blocos. Mas você não conseguiu entrar dentro ainda? Não. Ou travou o PC? Eu tô no meio do bloco. Mas eu tô vendo. Não, eu tô vendo dentro. É tudo... Nossa, muito bonito. Muito bonito, né? E agora, pra finalizar o vídeo, eu quero criar aqui o buraco negro. Onde ele tá aqui, ó. Vai bugar mais ainda. Não, o buraco negro, ele só cai escuro mesmo. Vou fazer com o bloco preto aqui, ó. Fazer com o bloco de carvão ou bloco de concreto? Cadê? Aqui, ó. Acho que concreto é melhor. Concreto, concreto, concreto. Vamos renomear aqui de novo aqui, ó. Esfera. Eu quero deixar de inútil também, pra ver se dá pra ver de inútil o buraco preto. Buraco preto. Vamos ver, vamos ver. Ai, peraí. Tem que colocar na outra mão aqui. Você tá me vendo aqui, amor? Foi. Criei, criei. Uh, que da hora, gente. Olha isso. Parece que é um buraco sem textura. Caraca. Nossa, tá lagando muito pra mim. Tá aqui dentro? Tô mesmo, só a cabecinha, só. Olha isso, galera. Eu tô vendo. Que horário. Gente, criamos aqui o buraco negro, mano. Deixa eu colocar de noite pra ver? Peraí, sete, dezenove mil. Vamos ver. Aqui, deixa outro dia. Peraí. Caraca, não dá nem pra enxergar. Ficou mais escuro ainda. Ficou mais escuro? Aqui dentro ficou mais escuro. Aham. Nossa, olha isso, gente. Caraca. Mas é um círculo perfeito, né, amor? Você consegue ver? É que você tá travada, né? Aham. Eu não vou sair daqui. Fiquei aqui pra sempre. Olha isso, gente. Que da hora. Vou deletar aqui pra você poder voltar a vida, sabe? Aí, ó. Pronto. Deleteu o bloquinho e o PC voltou a funcionar. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma nota pra esse mod de nove. Que eu achei muito legal e também muito perfeito o círculo e a bolinha. Ah, esse pra mim é dez. Você gostou do dez? Ficou muito bom. Aham. Muito bom, né? Pena que você travou tudo ali, né? Não conseguiu ver direito. É que acontece. É que acontece. Mas é o seguinte, amor. Pede uma meta de like pra galera. Gente, cinco mil likes. No próximo vídeo a gente aparece aqui com o Facecam. Verdade, hein? Não sabe disso mesmo. Cinco mil likes. Cinco mil likes, hein, galera? Chapuleto lá que aí pra nós poder gravar vídeo com câmera. Tchau, galera.